Máseras 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 Avenida Patricífero Passando aqui, de frente desse atacadão. Aqui Marcelo, aqui na Avenida Patrícia, indo para o prato. Visitar três mãos do Zé Marcelo Mandinho, Zé Quinha. Olha aqui, muito carro, né? É tudo cheio de revendedora. Tudo cheio de carro, né? Já se mantém, passando mais no final. Aqui vai sair, lá o atacadão. Passando um artesino chugado aqui, ó. E na Avenida Patrícia. Passando aqui, o dantro é complicado. Um forte mais, outros não cortam. Devagar demais o dantro também atrapalha. Passando aqui, o dantro é complicado. Passando aqui, pelo viaduto. Ó, nuncaoriesa daqui, eu lencato aqui. Ó, nunca ésque trube. Não cresce. Olha o combustível aqui, gasolina 3, 2, 2, 4, é mais caras que no prato. Aqui vamos,��, 8, 2. Olha o combustível que estamos fazendo com sempre. Acesse o nosso trabalho. Acesse o nosso trabalho na setup Fire. Ales, você faz o nosso trabalho. Acesse o nosso trabalho aqui no C Fedor, o nosso trabalho no C Fedor. Mas porém não vai estar com a larger parte. E aí o da o 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